Música Meu nome é Cícero Moraes, sou 3D Designer, especializado em computação gráfica 3D. O que eu faço é pegar um crânio e imprimir nesse crânio uma identidade visual que vai fazer o observador ter uma empatia maior por aquele crânio. Música Tudo começou quando eu fiz a primeira reconstrução notória, que foi para um pessoal da Universidade de Pádua, um grupo chamado Arquiteam. E em 2014 eu fui contratado para fazer 23 reconstruções da evolução humana. Música Cinco reconstruções de figuras da cidade de Pádua, figuras históricas. Dentre essas figuras históricas, uma era Santo Antônio de Pádua, o santo casamenteiro tão popular no Brasil. E depois que essa reconstrução foi apresentada, eu recebi vários convites para fazer não só reconstruções espaciais relacionadas à parte religiosa, a história religiosa, como também a história como contexto geral. Heróis de determinados países, figuras históricas relacionadas a reis, como por exemplo, o senhor de Cipan, no Peru, que hoje já está chegando a 60 reconstruções. Sobre as reconstruções religiosas, há um aspecto muito curioso, que no caso eu sou ateu, eu não tenho religião, e a minha alcunha é o ateu que constrói santos. A Ucrânia está na França, e segundo a tradição, a tradição do sul da França, ela se deslocou junto a várias pessoas em um barco sem vela, desde lá da região do Oriente Médio até a costa da França. É um pouco difícil que isso aconteça, não é impossível, mas o que me chamou a atenção não foi o fato da figura histórica relacionada à Maria Madalena, mas o que ela representa na discussão do papel da mulher na igreja, ou no papel da mulher na própria civilização que a gente faz parte. Eu tomei como referência uma série de indivíduos que são daquela região onde Jesus passou os seus dias, fiz uma modelagem, uma miscelânea facial, uma face mediana daqueles indivíduos, recebeu bastante críticas, mas faz parte do contexto, porque a gente sabe que o que ele deixou para a história não foi a face dele, foram os ensinamentos. E eu creio que muita gente esqueceu disso, e esqueceu também que Jesus não veio lá da Alemanha, da Itália, ele veio daquela região, e aquela face é mais compatível com ele do que aqueles desenhos dos grandes artistas do Renascimento. Sobre o vampiro de Tchelakovic, não era um vampiro, depois eles fizeram estudos e se tratava de um excluído social, mas um fato interessante relacionado a esse vampiro é que no momento da reconstrução facial, a face que veio à tona era uma face bastante agradável aos olhos, um homem bonito. Muitas pessoas relataram que apreciariam ser mordidas pelo vampiro que não era o vampiro. Para fazer uma reconstrução facial, a média é de mais ou menos sete dias, nós utilizamos como referência artigos científicos, então é tudo bem amarrado, cientificamente falando. A reconstrução facial, ela costuma levantar bastante contestação por conta das dúvidas que as pessoas têm em relação à precisão da técnica. É uma técnica que ela é desenvolvida desde 1895, só que acontece uma situação bastante curiosa, que quando o indivíduo reconstruído não tem um aspecto belo, a contestação é maior. No caso do Dom Pedro I, isso aconteceu, as pessoas esperavam aquele galã, e a reconstrução facial é o que tem de mais coerente em cima desse contexto geométrico. No entanto, a reconstrução é uma aproximação e dificilmente vai ser 100% coerente com o indivíduo. O que tem são os traços gerais e vai lembrar aquela face. Volumetricamente é bastante compatível, mas em se tratando de face humana é muito difícil você fazer algo que seja totalmente coerente, até porque todo ser humano é super especialista em faces humanas, tanto que a gente vê face até onde não existe. Legenda Adriana Zanotto